E aí, mas para para pensar, não, 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 sério mesmo, eu tô muito lindo, cara, tá aí doido, é, olha, tatuagem, oh, só faltou minhas cordinhas, né, mas mesmo assim, não deixo de desejar, não. Já pensou eu na sua família? É isso aí, a sua oportunidade chegou, você minha sogra, você meu sogro, você meu cunhado, é, deixa aí nos comentários, e você gatinha que queira, eu como seu marido. Homem que tem um palmo de cabelo no sovaco, dá para fazer uma trança, não quero. Homem que fica aqueles cabelos saindo assim, dentro do nariz, bem grandão, quase encostando na boca. Amapoula, os seus seguidores querem saber quem foi que tirou sua virgindade. Bom, bom, gente, isso é uma história que dá para uma de fazer, fazer uma novela. Sim. Eu morava na rua Santo Antônio, que é a rua do Clube de Mima, a gente vinha para arrumar a tineia, aí o Renato vinha, aí quando a gente marcava de se encontrar, a rua tinha, naqueles tempos era mais, não era muito avançada agora que a gente está, que gurinha está lendo. Mas, naqueles tempos, tinha beco por todo canto, por todo canto, o gurinha era furado. Eita. Aí a gente saía de se encontrar, a gente saía para os becos. Tu e Renato. Eu e Renato. Aí tu não ia para o matinê. Não ia para o matinê, quando a gente chegava já estava a caixa acabando. Aí quem tirou sua virgindade foi? Foi rei, Renato. Renato. Foi. Ô, mamãe, foi bom. Ai, foi lindo e maravilhoso, eu queria repetir, sem moça de novo. E era, sem cabaça. Sem cabaça. Então chama a Renato. Vem, Renato. Vem namorar, vem paquerar, vem me jogar no beco. Arrasou. Ua, a piscadinha para ele. Morre num beijo tu. Ontem tomei uns pileque a mais, bem exagerado. Aí passei pela frente da igreja, estava dando culto. Aí cheguei na porta, o pastor viu que eu estava meio embriagado e falou, te ajoelha aí, guri. Eu falei, eu não vou me ajoelhar. Ele te ajoelha para receber Jesus. Eu falei, tá bom. Aí o pastor disse, Jesus vai entrar em você. Aí eu falei, ah, duvido. Só que a gente bêbado não consegue se ajoelhar, né? Eu fiquei de quatro na porta. E o pastor dizia, Jesus vai entrar em você. Eu, ah, duvido. Ele, Jesus vai entrar em você. Eu duvido. Ele, Jesus vai entrar em você. Aí veio um cachorro e me lambeu por trás. Eu falei ligeiro, por aí não, senhor. Aí do lado do pastor tinha uma loira lá, gritando. Loira bonita pra caramba. Ela gritava, porque ontem estava nos braços do demônio. Hoje estão nos braços de Jesus. Aí eu perguntei, já tem compromisso pra amanhã? Olha, dona Izaura. Que mulher bonita. Chegou pra ver a senhora. Oi, vovó. Opa. Não é bonitinha, né? É como Deus quer. É bonito. Falta o que? O dente. Só falta o dente. Fala isso não, vovó. Gente, se vocês viram o safado do Juninho aí no grupo. Juninho, venha-se embora. Comprei o touro que você me pediu. Coisa mais linda do mundo. Olha aí, ó. Já tá de rabo cheio. Venha-se embora. Passe aqui em casa de 10h30 da noite. E é o seguinte. Eu tô dando aqui boa tarde para quem gosta de mim. Boa tarde pra você também que não gosta de mim. E pra você que não gosta de mim. Setembro tá chegando aí, né? Vamos logo aprender a marchar. E vai marchando até a casa do caralho. A pessoa quando é falsa ela se dá bem com todo mundo. Agora, quando você é uma pessoa verdadeira uma pessoa que coloca limites você não se dá bem com quase ninguém. Então, é isso aí. Moral da história. O cara foi conhecer o sogro pela primeira vez. A namorada chegou pra ele e falou amanhã a gente vai conhecer meus pais. Minha mãe vai fazer um almoço pra gente. Quero ver você lá. O cara tá bom. Meu irmão pense na situação. O cara chegou na casa da namorada se apresentou conversou com o pai conversou com a mãe pediu pra namorar na porta os pais aceitou, né? E aí foi pra mesa almoçar. Quando chegou lá sentou ele aí pai, mãe a cunhada dele e a namorada. E aí a a sogra vem de lá com sarapatel pense sarapatel é bom, meu irmão mas quando cai errado na barriga é barril. e assim foi o almoço todo mundo comeu e aí quando terminou levantou a cunhada a sogra e a namorada dele pra ir pra cozinha tirar os pratos da mesa lavar os pratos aí ficou só ele e o sogro na mesa e embaixo da cadeira do cara tinha um cachorro dormindo. E aí, meu irmão conversa vai conversa vem com o sogro e de repente, meu irmão esse sarapatel começou a fazer aquele reboliço na barriga do cara aquela vontade de peidar de cagar ao mesmo tempo e o cara com vergonha pra pedir pra ir no banheiro mesmo e aí o cara teve um plano ele pensou é, velho eu vou soltar os peidos aqui devagarzinho qualquer coisa se feder a culpa vai ficar no cachorro mesmo e assim ele fez aí ele solteu o primeiro rojão devagarzinho pra fazer o teste e aí sem zoada aí o sogro gritou logo totó ele pensando ói parece que vai dar certo meu plano e aí aquela vontade ele vou soltar outro pra ter certeza e aí soltou o sogro de novo totó e ele todo alegre porque o plano tava dando certo aí falou já que tá dando certo vou esvaziar esse negócio logo aqui vou me aliviar até chegar em casa oxe ele falou vou soltar o restante aí soltou meu irmão quando ele soltou aquele o último que subiu aquele fedor mesmo o sogro gritou totó totó sai daí de baixo antes que esse cara cague na tua cabeça totó gordinho pelo amor de deus gordinho levanta desse sofá levanta dessa cama a cama box já afundou lá porque ele dorme os meninos sofá já não tem correio nem espuma quando você levanta você pega uma caneca de café com quatro pão amanteigado manda pra dentro meio dia onze horas você já quer almoçar passa quarenta minutos tô com fome tô com fome um desespero você não quer trabalhar tua canela tá grossa teu pé tá inchado tudo que você tá comendo tá indo pra bunda e pra barriga olha o tamanho da bunda desse gordinho olha o tamanho da barriga não, não grita comigo não, maluco você tá com retenção de líquido você tá com esporão você tá com gota você tá com estoporose você não tá com com má circulação você tá com joelho ruim você tá com tonorzelo ruim você só tá a única coisa tá boa e a boca e a língua porque é um gordinho fofoqueiro você fica aí fazendo fofoca você esqueceu da vida você só pensa em almoçar toma café e ainda acorda de madrugada pra procurar o que tem dentro da geladeira pra comer pra comer não você dá um jeito você vem pra cá que nós vamos descer lá na pracinha pra nós malhar começar a queimar a caloria na academia da prefeitura nós vamos vamos ver se vai aguentar né aqueles aqueles aparelhos da prefeitura vai aguentar nós lá porque eu tô gordinho você tá roguiço você para de comer de madrugada você para de comer quatro pão de manhã com manteiga e dois copos de café onze horas você quer almoçar arroz feijão mocotó você quer salada você não passa nem perto da salada gordinho não você vai comer você vai comer agora um prato colorido arroz beterraba duas coelhas de arroz cenoura beterraba alface vai comer brócolis vai comer repolho picadinho refogado vai beber carqueijo pra emagrecer não chega chega depois você me liga cansado aqui duas pedaladas já cansou e eu tô cansado e eu quero cuidar de você não tem cueca que serve nele mas não não tem cueca que serve nele não tem que mandar fazer pegar um pano de arroz lá com esse pano de arroz tô com saudade de você meu gordinho máscuro meu homem bruto cachorrão mas é um gordinho que me faz feliz um gordinho risonho um gordinho que tem um rego que parece uma vaca de costa parece uma vaca gostosão roliço tem um beijo molhado chamou pra comer duas, três, quatro nove da manhã vão ligar no carrinho de lanche é com ele mesmo final de semana quer comer lasanha quer comer frango assado quer comer costela quer comer arroz macarronada com carne moída quer comer dois, três pão gosta de torta coxinha você tá proibido de comer coxinha viu que você tá parecendo uma coxinha redonda meu gostosão meus amigos eu parei aqui fazer umas contas aqui agora o que eu ganhei nem preciso mais trabalhar mas amanhã tem que morrer até meio dia milho do meu amor eu adoro quando eu vou no seu restaurante meu amor que eu vejo você assando carne com aquele espetinho meu amor me lembra tanto das coisas que eu olho pros seus olhinhos ai meu amor meus olhinhos de pavê parece até os olhinhos do senhor São João tu fica como, amor? eu fico trilouca trambete eu com as pernas bamba quando vê Nildo quando eu vejo Nildo ai tu gosta do restaurante dele? ai eu adoro e o churrasco que ele acha com as mãozinhas dele sagradas eita, sagrada é uma delícia então chama Nildo diz a ele que tu vai eu vou Nildo não precisa nem tu me chamar que eu já estou indo meu amor na carreira se eu pudesse eu ir agora de noite eita, tu só quer ir de noite, amor? não, eu quero ir de dia porque eu quero ver Nildo mesmo de frente aqueles olhos dele tão lindos ele tem olhos de leão e é, vai ah, o leão faz como, Mar? boa noite, galera quer falar que é o mesmo abadi eu não falei pra vocês eu vou comer um arroz de banco com bofe e eu sou humilde graças a Deus de comer e vem com mais fã onde eu chego qualquer coisa eu como aqui, ó filma aqui olha galera aqui, ó que é o bofe eu não falei pra vocês vamos dar um arroz banco com bofe pra quem quer ver agora pimenta, galera vou botar pimenta pimenta que é bom graças a Deus eu como do jeito que fizer eu como como eu sou humilde expliquei pra vocês e bola nele e uma boa noite pra vocês pro meu irmão e pro meu irmão chama que eu tô com as mãos que eu tô com a recebe Obrigado.